Vamos falar um pouco dos donos do poder? Vamos falar um pouco dos donos do Brasil? Eu agora tenho uma tese. Eu quero eleição direta para diretores do Copom. E os diretores do Copom indicam o presidente da República. Que eles mandam no país. Mandam, escrevem que mandam e ainda fazem ameaça. Vai! O Comitê de Política Monetária do Banco Central divulgou hoje a ata da última reunião do Copom, que manteve a Selic em 13,75% ao ano, pela quinta vez seguida. E o texto, Reinaldo, veio num tom parecido do comunicado divulgado na semana passada. Na ata, o Copom disse ter visto uma piora nas estimativas de inflação no longo prazo. E mais uma vez citou a possibilidade de voltar a aumentar a taxa básica de juros. E mandaram aí o que o Globo chamou, acertadamente, de alguns recados. Olha só! Quem diria? O rabo balança o cachorro. Hein? Vamos lá. Quais são os recadinhos que eu quero comentar? Vai! Os recados nessa ata, segundo o Jornal Globo. O primeiro é que, segundo o BC, não haveria uma relação... Não é segundo o Globo, não, viu, Bob? Eu li a ata, até comentei com um amigo, passei para ele a íntegra da ata. É uma ata de psicopatas econômicos, com a devida vênia. Vai! Primeiro recado é que, segundo o BC, não haveria uma relação direta entre a apresentação do novo arcabouço fiscal e uma eventual queda da inflação. Segundo o recado, uma alfinetada no BNDES. O Copom criticou, rei, uma eventual volta dos juros subsidiados pelo banco. Terceiro recado. Foi contra a mudança na meta de inflação. O BC diz que é preciso haver, aspas, credibilidade nas metas perseguidas. Quarto recado agora. O Copom pediu, aspas, serenidade e paciência para os críticos da política econômica, da política monetária, perdão, do Banco Central. Quinto e último recado. O BC diz que, aspas, o objetivo fundamental da autarquia seria a estabilidade de preços apenas e que a busca pelo pleno emprego seria algo num segundo plano. Em segundo lugar, um recado para o presidente Lula que criticou justamente esse aspecto do emprego em várias entrevistas, inclusive na entrevista que ele deu a você. Bom, primeiro, segundo plano, uma ova. Segundo plano, uma ova. Sim, ele é, ele se chama autoridade monetária. Agora, o parágrafo único do artigo é para pensar no nível de atividade do emprego. Para quem lê a ata, a ata é explícita, deixando claro que eles querem é realmente conter o crescimento e impedir o crescimento do Brasil. Eles partem do princípio de que a inflação que está aí é uma inflação de demanda e que é preciso baixar a demanda. Mas, vem como aspecto positivo. Lembra-se que nós falamos de uma desaceleração do emprego? Que houve? É tido como coisa positiva, desaceleração do emprego. Na linha assim, olha, estamos caminhando bem. Agora, nós vamos contrair, sim, o crescimento. Está lá, está explícito isso. Desemprego, o queda do emprego é coisa boa. Coisa boa para o Brasil, para fazer voltar para a meta, a inflação. Não, não vamos mudar a meta. A meta tem de ser essa. Acenam de novo com a possibilidade de elevar juros. O que é impressionante. E aí, lembram que no mundo hoje existe uma política de elevação da taxa de juros. É verdade. Só que os juros dos Estados Unidos são negativos ainda. São negativos e o desemprego lá é 3,5%. Não 8%, como aqui. Com grau de informalidade estúpida. Na União Europeia, o Banco Central Europeu ainda é, a zona do euro, na verdade, do Banco Central Europeu, o juro negativo. Banco Central do Reino Unido, juro negativo. No Brasil, juro positivo de 7%. E se faz uma ata falando da necessidade de desacelerar a economia? Em que se vê com olhos positivos a desaceleração da geração de emprego? Como se nós estivéssemos vivendo... Não, isso numa economia que estivesse superaquecida, Bob Furuia, faria sentido. Economia superaquecida, alta demanda, não tem produto para entregar o suficiente, pleno emprego. Não, vamos ter que dar uma esfriada nesse troço. Só que a gente não tem nada disso aqui. É uma ata para um outro país. É uma ata para um outro problema. E aí esse ataque indireto ao BNDES... O que essa gente quer? Acabar com o BNDES. O que essa gente quer? Acabar com o BNDES. Se critica muito o mercadante por isso, por aquilo. Sabe quanto o Banco Central empresta, o BNDES empresta por ano? 100 bilhões. Sabe quanto o mercado financeiro gira? Girou. É um e meio trilhão. O BNDES, 1% do PIB, se ele emprestar 200 bilhões, serão 2% do PIB. É nada. Será que isso? Porque eles estão dizendo assim, se o BNDES emprestar dinheiro com juros subsidiados, aí não vai adiantar? A gente vai ter que manter juros altos de novo? Então perde a extinção do BNDES. Por que você vai ter um banco de fomento? Perde a extinção. Acabou. Vocês respondem. Mas aí, lembra que uma parte da safra é BNDES. Por exemplo. Olha aqui. Se a indústria, se o comércio, se os serviços e até os bancos não se mobilizarem para botar freio nessa gente, o movimento da sociedade, vamos todos para o abismo sorrindo. Que nem aquela carta do louco do tarô. Eu nem sei se aquilo é uma boa carta ou uma carta ruim. Que ir sorrindo para o abismo não é uma boa, não me parece uma boa.